meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho abulosa beijo Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Agora sou eu e você meu gostoso. Isso. Boa noite. Ou ino pe dá o anel e perdi pra perto da se vossete a comum abeldo ino ae? Ha 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 HUH HOLAN Max, obrigado por o seu quarto mês de sub, uma chuva de 2020, nosso querido Max, rolando, por favor. Isso é muito longe, intruder. Obrigado, gay. Onde está o seu pass de sala? Não tem pass de sala? Então é hora de escrever para você um referência. Oh, sim! Isso é o boss. Boa sorte contra o boss, gay. Você ainda acha que isso é um jogo, young man? Deutely Forth é autorizado. Eles vão te atirar em detenção. Eu não apertei o botão. Fica a peste. Usa o que? Usa o que? Usa quem, velho? Bom. Você é um bad-se. Vou ter que matar se eu liguei primeiro. Calma, calma. Vamos ver o que você tem. Meu senhor amado. Meu Deus do céu, cara. Eu vou te atirar em detenção. O que? Caralho, o cabo é forte. Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vou chamar você de volta, meu amigo. Calma, calma. Eu olhei o mozinho na hora e perdi o que eu quero fazer. Calma aí que tem sanduba aqui ainda. Calma, mozinho. Calma. Acorda, puta. Ah, viado. Eu acho que é outro botão que... É, eu acho que é no X, viado. É no X, é que eu não li, velho. É que eu não li, viado. Foi mal. É que eu não li, velho. Foi mal. Desculpa. Qual o problema de não ler? Poderia ter ganho? Bom, poderia. Não. Se liga. O cuscuz com ovo é bom? Para caralho. Está comendo agora? Ou, deveria. Não. Está com fome para caralho. Entendeu? É isso. É isso. Caralho, o viado não pode ligar pro meu pai, não. Filha da puta, viado! Ligou o papainho! Fiquei matar logo! Bruno, pois é, eu vou descozir. Não. Vito, você sabe qual a diferença de ele e da sua roda preta? E que ele não é como o KKKKKK, quando você joga o Jacky Chan do PS1 e um bom jogo para a Treza Emeritir Live. Agora sou eu e você, meu gostoso! Obrigado, seus bisos. Eu nunca consegui o Jacky Chan, véi. E aí, corno azul, três meninos que agente foi naquele motel e eu conheque sua boca de veludo. Mano, cuxa fracas, obrigado pelo seu terceiro médio sub, corno. Pode ir de lugar de motel, rapaz? Tá pra honrar o dinheiro, corno. Sois fresco? Vito como esta chegada o Natal, eu tenho dois presentes pra dar qual você que primeira ou de madeira ou de carne. Quero não, cogumelo. Obrigado pelo seu donate. Fique tranquilo. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Seis meses com esse corno. Seis meses passando for me, sem como robótico. Rani Aedo, obrigado pelo seu sexto mês. Uma chuva larapa com meus meninos. Calma! Obrigado, gays. Calma, amor! Bora! O que foi o que houve nisso? Boa noite, obrigado, gays. Caralho, Nero. Quantos anos hoje, viado? Nero! Quantos anos hoje, Nero? Parabéns, viado. Pra você... Ah! Cara, a gente vai ter que focar nesse filho da puta, né, velho? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Cara, eu esqueci de trocar os itens, viado. Make my day, kid. Puta, eu esqueci de trocar os itens, velho. Eu esqueci de trocar os itens, velho. Tá bom. Use o quê? O que é isso? É o peido, é? Deve ser, né? Então vamos pegar nesse bicho aqui. Teu não! Dá lá para esse filho da puta mesmo, vai tomar no cu. Como eu não sei o que pôr esse negócio aí, não? Eu esqueci de trocar o bagulho. É o tempo que você aprende suas leis. É, eu esqueci de trocar o bagulho. Eu só estou com medo de usar esse negócio aí, Slip. Tá. Deixa eu matar esse bicho logo aqui, vai. Acabar com a confusão. Vai não! Se eu fuder nele rápido, vou usar, calma. Eu não tenho mana pra perder não, porra! Eu não tenho mana pra perder não, porra! Quarenta de mana pra dar um peito nessa porra! Quem morreu de novo? Respeite o homem jogando videogame! Que o cuscuz tá bom pra caralho! Meu irmão! Se eu tivesse no aile os caras falaram, você quer o que, velho? Bota aí um cuscuz pra gente! Pura gameplay, velho! É boba caralho! Só tem o rabo daquele Biel Jampa, velho! Que é aquele menino do cuscuz! Cuscuz! Aquele Gorda Scroo! Eu acho que eu e o Brasil! Não, cuscuz não... Cuscuz paulista, pelo amor de Deus, velho! Eu esqueci de mudar os bagulho aqui, velho! É, essa aqui tá bom! Deixa eu salvar primeiro aqui, vai! Bora! Cara, não tá no difícil já, viado! Pensei que a gente ia brigar com o professor, porra! Obrigado por me bostar, filho! Quem é você? Qual é o seu nome? Ah, bem, eu estou indo para a Coopakipa. Nos vemos lá, eu acho. É, cuscuz não é o mal, viado! Do... Do The Odison! Cuscuz não é o mal, velho! Cara, eu vou logo aqui! Pra adiantar a minha vida, né? Vamos fazer a missão do... Do bicho! Eu fui derrotado uma vez por aquele árvore! Será que eu já acabei o... O negócio do menino aqui? Melhoria é disponível, beleza! Farei! Pode salvar, né, velho? Tem que perceber, velho! Cara, é, é, é nojento, pô! Cuscuz paulista é um negócio nojento! O que é que tá rolando aqui? O que é que tá rolando aqui? Tem esse cool old dude que vende roupas no outro lado da cidade. Oh, por favor! Que garoto que caminha por aí com essas roupas? Eu não sou gótico não, eu sou homem, desculpa aí! Cala a boca! Cala a boca! Hey! Cala Cala a boca? Cala handy uma! Cala! 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 Vou jogar a volta agora João, calma. Meu Deus, que coisa boa, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Boa noite a meu ovo. Fico bem o óculos de Big Hero. 21 meses em tirada a sua roda preta. Obrigado pelo seu vigésimo primeiro mês de sub. Meu querido barata. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Não, chacal. Pare com isso. Obrigado, meu querido baratinha. Obrigado, Thiagode, pelo seu décimo quinto mês de sub. Eu vou mexer. Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado, Thiagode, corno. Fala comigo, meu querido mestre tiltado. Obrigado pelo seu maravilhoso sumonâncio. Cara, eu vou dizer isso aqui, velho. Vou melhorar esse boneco aqui. Eu queria ter isso aqui. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Benefícios, magia. Fala comigo, meu querido Marcelossauro. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelão. Tamo junto, velho. Temos mais um. Laranjinha. Laranjada. Pô, Marcelo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Vai se fuder. Isso. Como é que eu modifica a arma? Que eu não sei. Hein? Bionico. Bionico, obrigado pelo seu quinto mês de sub. Passa o gel restante. Calma. Chuva, larapia. Juntamente com laranjada. Não, viado. Tá tudo sempre já, ô, shake. Obrigado, viados. Passa o gel, João. Calma, calma. Sim, como é que eu faço pra mexer no boneco ali? Como é que é modificar a arma? Eu não sei isso, velho. É um negócio pra mim é novo. Aqui, ó. É arma. Modificar a arma. Entendi. Use a para selecionar um espaço vazio. Escolha o aprimoramento desejado. Aperte a. Novamente, beleza. Naquele espaço. Tá, tranquilo. Isso aqui eu faço o quê? Adiciona dano nojento. Adiciona décimo dano. Tá, vou colocar o ataco perfeito aqui. Entendi. A ave, a do cajado do judeiro me dá dois deslotes, velho. Deixa eu salvar por enquanto. Deixa eu dar uma salvada. Comecei ontem, Marcelo. O jogo. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir douchebag. Congratulation. Obrigado. Obrigado, bezo. E por que tem uma cobra no meu cajado? Tá. Porra, o cajado é bom, velho. O cajado da cobra. Opa, Michel, calma. Tá. Beleza. Cara, não quer... Ah, que par sagrado. Caralho. Bonecar o meu boneco, velho. Lutar contra ursos é um ritmo do peço da beleza. A cabeça dos ursos é usado tranquilo. Foda-se é a lore do bagulho. Adicionador de armadura é reduzido. Beleza. O que é esse aqui? Puxa, isso aqui também trabalha, mano. Pô, é doido, é? Agora eu comecei... Agora eu comecei a jogar isso aqui, ó. Ganhador de PP. Tá. Porra. Rapaz, eu vou continuar com essa aqui, velho. É. Tomei pra caralho. Não sei o que é que eu tô fazendo. Calma. Beto, bola! Ai, jantei. Não tem esse não, mofeu. Jantei. Quando eu falo jantei, vocês lembram do quê? Exclamação jantei. Pra quê? Pra ficar bem, né? Cadê a missão? Missão tem que ir aqui. Homem usa um pouco. Não, cara... Mas ainda é aqui. Levanta as faixinhas enquanto eu quero, não aperte os bonecos pra completar, beleza. Ei, onde você está indo? Ei, onde você está indo? Eu vou te ensinar como usar um ataque de magia. Não é fácil. Mas ser capaz de cumprir um pedaço de distância pode te salvar em uma batalha. Permitam-me demonstrar. Sim! Deixe-me mostrar mais uma vez. Veja bem. Sim! Você viu como funciona? Agora você tenta. De longe de onde você está. Cump the magic. Throw it at your opponent. Sim! Sim! Mas agora você vai ver como você fará contra a real opponent. Ei, Malkinson! Malkinson, pode você virar um pouco? Não, 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 não. Sim? Sim, escut, pode você virar com a douchebag? Ele vai tentar um novo novo. Eu vou virar! Agora, douchebag, come a me dar! Vamos, douchebag, deixe-me subir direto sobre os seus dedos. Prova de novo. Ah! 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 Cara, uma vez, na época do colégio, tinha um cara que ida na mesma sala que eu, que ele fez essa parada. Tipo, ele pegou... Ele peidou na mão e botou na... No meu nariz, velho. Caralho, quase que eu vomito, velho. Filho da puta, meu irmão. Não, não era não, ô chacal. Filho da peste, velho. Cara, e o pior que fede pra cacete, pô. Não é brincadeira, não. O bardo. Fale com o cara, tô na frente da estalagem do burro. Beleza. Onde é o burro sorridente? Você é melhor stockar em alguns power-ups e potens. O fim do giggling donkey é um lugar perigoso. Eu estou ficando aqui para guardar a base. Aqui é o que estamos vendendo hoje. Não vou vender os bagulhos. Calma, calma. Calma, calma. Eu sou pequenininho, mano. Essa caixa eu não vou vender não, né? Vou vender só os... Os bagulhos. Ah, mas aqui vai... Lixeira. Tá. Tudo que tiver aqui eu posso... Tudo que for da lixeira eu posso vender, correto? Tudo que for da lixeira eu posso vender, né? Caralho, eu tô rico, véi. Olha esse som! Olha esse som! Equipamento. Cara, isso aqui eu não vou usar essa merda, né? Tá, calma lá. Deixa eu só ver um bagulho aqui, viu? Já fiz merda? Foi? Cara, eu vendi o que eu não estava usando. Pois é, por 10 reais você pode assinar o Prime, meu amor. Dá validade por 9,90. Caralho! Eu sei que eu não fiz merda. Vocês estão só falando mal de mim. Só por poder me sentir mal e achar que eu fiz alguma merda. Eu conheço vocês. O problema é que eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. Vocês são um bando de filhos de uma puta. Um bando de filhos de cachorra. Eu conheço vocês. Vão se fuder. Eu não sou nem o menino, não. Eu não tô aqui daí. Eu não comecei ontem a extraporra, não. Viado. Mas sou eu e você, meu gostoso. Mano, o cu, porra. Eu sei que eu não fiz merda. Boa noite, Chibu. Boa noite, Chibu. Mas eu me contribuínto com essa gameplay de baixa ao nível. O bom é que você compensa da outra forma. Te espero no mesmo lugar de sempre no sábado. Te e meu traveco. Mas se fuder, Chibu. Obrigado pelo seu quinto mês. Eita porra o dinheiro, corno. Mano, o cu, caralho. Lá no cu, caralho. Lá no meus últimos cinco anos. Pelo menos dá pra ofender o streamer. Travesti. Parabéns. 999 um abraco pra te conno. Você, em algum outro lugar você consegue ofender o streamer, Raik? Ou só aqui mesmo? Tente pelo menos me dizer umas palavras bonitas. Agora sou eu e você, meu gostoso. Umas palavras de carinho. Isso. Meu querido Edu Freitation. Porra, cara de cirrose é foda. Agora sou eu e você, meu gostoso. Cara de cirrose é foda. Ainda vai tomar no cu. Boa noite, Imundo. Gui Dias. Chegou-se o PS5 e o Xbox X. Não, velho. O PS5 os caras esconderam. Os caras, a Sony só fez dez consoles. Cinco ela entregou pros caras maiores e os réticos de cinco foi pra sorteio. Obrigado pelo seu maravilhoso quinto mês de Subgui. Obrigado, Cadu. Pau no seu cu. Meu querido Edu Freitation. Obrigado pelo seu host. Maravilhoso. Samara, obrigado pelos seus vídeos. Obrigado, Raik. Obrigado, Jabu. Meu pau no seu cu. Calma. Calma. Tá, o cajado sagrado. Causa cinco por cento de dano quando estiver comendo 25 da vida, adiciona, caralho. Mas o outro lá, ele dá muito dano, velho. Tá ligado? Too much damage. Pega o botão. Fala a boca, rapaz. Vou comprar esse bicho aqui. O cajado judaico, pô. Mas já comprei, vou vacilar. É, tô me sentindo um profeta. Cadê o time? Caralho, o corvo correu no Twitter. Caralho, o corvo correu no Twitter. O que eu vou me fuder, velho, é que essa aventura deles é massa, velho. Eu acho que sim, Jabu. Has, uh, anyone seen the bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Cara, o lance dessa história, a cidade inteira tá dentro disso, é do caralho, pô. É muito massa, velho. Tá, deixa eu salvar logo aqui, porque eu vou encontrar o bard aqui, né, velho. A gente vai fazer loucura. Você acha que o bard é realmente aqui? Eu acho que eu ouço ele. Olá? Caralho, o bard é o deficiente, velho. O René. Oh, Jesus, é o bard! Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in! Deucebag, é uma caixa! Você não deveria vir aqui, humanos. Eu sou um bardo de 10, e com a minha luta, eu vou poderá- Enquirei o amado com 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 o Médicos são incêntricos. Médicos são incêntricos. Tá! Vamos lá! Tá, olha o que eu vou fazer. Vou jogar no meio. Vamos lá. Se eu fizer isso aqui... Beleza, minha fúria roda! F*** você! Você quer algo disso? O que você disse? Tem que ter uma lente que ela set up. A Fauna do Stoneberry que também é sua mãe. Calma. Tá. Vai, meu menino. Se cura. Vamos matar os arqueiros, porra. Calma. A bola bate nos três de trás. Como é que é? Nem todo mundo ou só nos dois? Deixa eu voltar a estar aqui. É, só nos dois. Só no menino, né? Beleza. Calma. Eu descobri agora, caralho. Mano, eu poderia estar assistindo a TV agora. Jesus Cristo! Me desculpe, doutorado. Não quero nem fazer outra coisa, velho. Eu vou morrer. Eu morro, mas eu chamo meu amigo de volta. Porque aí, se eu tiver outro turno, ele vai me curar, tá ligado? Porra! Que gameplay é essa, papai? Respeita! Sai daí, porra! René! Cadê o René? Caralho! Pô, a faroeste com a boca é foda. Aí vai foder a gameplay todinha, né, velho? Porque aquela música é ruim, velho. Aí. Agora você sabe mais de um peito. Segure RB e selecione. Cheira a minha mão. Ou aperte RB. Até que eu seja selecionado. Beleza. Tá. Tá. Carmo. Cala no fogo